Gravando, gravando, beleza. Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto que talvez incomode muitos aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre a questão da pobreza, certo? Da miséria do homem. Principalmente no Brasil, que é a realidade que nós estamos inseridos, né? Vocês estão muito acostumados aqui a ver, e talvez muitos de vocês também sejam, né? Um estudante de ciências econômicas que mora num condomínio relativamente confortável, né? Eu sou de classe média, não tenho nenhuma grande regalia, mas eu não passo nenhuma necessidade. Eu moro num bom condomínio, com gente que tem muito mais dinheiro do que eu, assim como eu já estudei com gente que tem muito mais dinheiro do que eu, mas eu tenho uma condição de vida muito boa, certo? Eu não posso reclamar. É claro que a inflação está afetando o país inteiro, principalmente a população mais pobre. Mas vamos falar de uma coisa que geralmente não se fala muito, quando a gente fala aqui de teoria econômica, etc. A gente está acostumado a falar de eficiência de mercado, como a ação do Estado geralmente piora a situação de todo mundo, tentando melhorar de alguns, e não resolve o problema. Mas como que o mercado resolveria, por exemplo, a situação de um cara que mora na favela? Aí você fala, ah, temos o favelado investidor, por exemplo, né? A gente fala que, pô, talvez a educação financeira poderia ajudar o cara a sair da miséria. Mas aí você vê um moleque que não tem pai, que sustenta a casa, tem sete irmãos e uma mãe para sustentar, que ele está preocupado com o que ele vai comer no dia seguinte. E aí, como que você vai falar de educação financeira para esse cara? Não vai. Aí você fala, ah, tá, aí o Estado vai lá e dá uma assistência social para o cara, ou faz um programa de redistribuição de renda, né? Então, por um lado, quanto mais você redistribuir essa renda, mais ele vai empobrecer a sociedade como um todo, porque vai diminuir a produção das coisas, porque vai reduzir o incentivo de produtividade, o rico vai sair do país, vai tirar a capital, vai diminuir a capacidade produtiva, vai diminuir a quantidade de bens e serviços, blá, blá, blá. Isso, né, pensando em uma escala um pouco maior. Agora, em escala um pouco menor, você simplesmente vai dar uma esmola para o cara, e aí, conforme a inflação vai correndo o poder de compra, você precisa progressivamente dar um valor monetário maior para esse cara, e você também não vai resolver o problema desse cara, né? E como que o mercado resolveria esse problema? Se o cara não tem nenhuma oportunidade de ingressar no mercado? É difícil, né? E é um problema complexo, porque como que chegou nessa situação? Ah, foi o capitalismo malvadão que expropriou essa galera? Foi o desenvolvimentismo que criou oligopólios, baseados em investimento público estratégico, e reduziu as oportunidades de emprego desse cara? São as instituições, o aparelhamento de interesse das instituições públicas? Claro, não vou negar que essas questões institucionais, né, e o desenvolvimento do Brasil, também não tiveram, realmente tiveram efeito, né, na formação e no empobrecimento dessas comunidades, né? Mas, dado que o problema existe, o que a gente pode fazer em relação a isso? Quando eu falo a gente, eu não falo o governo federal, mas o que nós, pessoas, nós estudantes de ciências econômicas, eu, o Pedro, você, o que está me assistindo agora, o que a gente pode fazer em relação a isso? O problema existe, a gente não pode simplesmente ignorar que o problema existe, não olhar para essas pessoas, não olhar para o fato de que tem um condomínio de luxo e do lado tem uma favela, em bairros aqui em São Paulo. Certo? E, assim, é muito difícil pensar numa solução para esse problema pensando simplesmente nos termos da dicotobia de Estado-mercado. Não teria uma outra alternativa, além das instituições públicas, como, por exemplo, a Elinor Nostrom fala do framework aqui de análise institucional para falar de governança policêntrica de sistemas econômicos complexos, falar que a gente tem que lidar com a complexidade, ao invés de simplesmente ignorar que ela existe. Então, assim, esses problemas existem. Tem um cara que, assim, você está falando de liberalismo econômico, você é garoto de classe média que mora em condomínio, que nunca te faltou nada, falar para um cara que não tem, que não sabe nem o que vai comer no dia seguinte, não sabe nem se vai comer no dia seguinte, você vai falar de liberdade econômica para ele? Não que ele não tenha certo grau de liberdade econômica, mas e a oportunidade? A gente tem que dar oportunidade para esses caras, né? Agora, se você é branquelo de condomínio que vai entrar numa comunidade e vai querer criar a sua própria instituição do nada lá, dificilmente você vai ser bem aceito. Mas o que você pode fazer? Você pode financiar a ação social. Você pode fazer a sua parte não só financiando com o dinheiro. Você pega o Irmão X lá, que tem a... Caramba, esqueci o nome da instituição que eles têm lá. Deixa eu ver aqui se eu acho. É Casa do Evangelho André Luiz, se não me engano. Casas André Luiz, não é Casa do Evangelho. Casa do Evangelho é Irmã Marli, que também tem a ação social, que é espírita. A Igreja Católica mesmo, apesar de todas as críticas que ela sofre, é quem mais pratica a ação social, com os menos favorecidos. Mas vamos lá. Casas André Luiz, quer ver? André Luiz. Doação. Você já acha direto no Google. Cara, Casas André Luiz, eu já fui lá. Numa Casa André Luiz lá no... Deixa eu ver. Tem uma em Guarulhos, São Paulo. Mas enfim, que eles fazem ação social, que dão aulas de informática, ensino básico, para crianças que têm filhos de usuário de droga, dependente químico, que não tem mais perspectiva para o futuro. O que eles pedem para você? Doar alimento não perecível, para doar até mesmo um pouco do seu tempo, para, de repente, ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Chegar aí... Se você tem conhecimento em informática, tem um monte de computador antigo, mas você pode ensinar programação para quem tem uma idade um pouco mais avançada. Certo? Teve mesmo um caso de um programador que deu aulas de informática para essas crianças. Mas o que você, efetivamente, pode fazer em relação a isso? Porque é muito fácil a gente simplesmente falar que o governo não resolve, não sei o quê, mas como que a gente vai fazer para essas crianças terem oportunidade? É claro que é um problema complexo. Eu, inclusive, recomendo que vocês estudem o trabalho da Eleanor Ostrano, até mesmo para alguns de nós, até mesmo para uma análise institucional e proposta de solução não baseada em mercado e nem em estado. Aqui, como já diz o próprio paper dela, Beyond Markets and States, Policentric Governance of Complex Economic Systems. Além de mercados e estados, governança policêntrica de sistemas econômicos complexos. A pobreza, principalmente no Brasil, é um problema complexo. E você precisa de uma solução igualmente complexa, mas você precisa entender o problema. Você não pode estar alienado ao problema. Certo? Conversar com o teu amigo. Inclusive, eu tenho o meu amigo, o Zé Guilherme, estou conversando com ele. Não vai ser a última vez que eu vou falar desse problema. Certo? Mas eu estou levantando a questão. Eu estou levantando a questão para vocês refletirem sobre a questão. A gente pode até falar que a desigualdade, ela é... Eu já expliquei isso em outros vídeos, que ela é natural da heterogeneidade das pessoas, da sociedade, das preferências, das produtividades. Isso, realmente, existe uma desigualdade natural. Mas existe uma intensificação artificial da desigualdade, principalmente no Brasil. Que é formada, principalmente, pela formação econômica do Brasil, ser uma formação econômica baseada em seleção de campeões nacionais. Mas, dado que o problema existe, o que nós podemos fazer, apesar de todo o aparelhamento institucional das instituições públicas, o que nós, com as instituições privadas, mesmo que sem fins lucrativos, podemos fazer para essas pessoas? Não adianta você simplesmente dar esmola para as instituições de caridade, mas o que você pode fazer, efetivamente, de chegar lá e doar um pouco do seu tempo? Doar recursos não monetários mesmo? Doar alimento para essa galera? Certo? Que não sabe nem o que vai comer no dia seguinte, que é filho de usuário de droga. Qual a perspectiva de futuro para uma criança dessa, cara? Entende? Não é um apelo emocional, você está partindo do pressuposto que nós temos... Randiano, não existe ser humano mais pau no cu, desculpa aí, Miguel, do que randiano. Ah, você parte do pressuposto que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas, partindo do pressuposto que você é um economista e você quer melhorar a vida do máximo de pessoas que você pode, e você sabe quais são os mecanismos do governo que são contraproducentes, ok. Mas o problema ainda está lá, o problema ainda existe. E você quer melhorar a vida dessas pessoas, então, partindo do pressuposto que você já tem essa vontade, esse ímpeto de ajudar o próximo, então, vamos lá e vamos analisar o que a gente pode fazer, vamos olhar o problema. Não dá para simplesmente tacar o olho e falar, olha lá, a favela não sei o que, não vou olhar, não existe, vou voltar para o meu condomínio. Entende? O problema está lá, e ele vai continuar lá. E se você não der nenhuma proposta de solução, como que você vai ser levado a sério? Principalmente pela comunidade mais pobre, falando de liberdade econômica. Liberdade econômica é importante. E liberdade não é poder, de fato. O cara realmente, o fato dele não ter recursos, ele não tem a capacidade de atingir os fins dele tão bem quanto um cara rico. Mas, e aí? A gente vai deixar a população assim. Para vocês terem uma noção, o que tem de playboy que curte ouvir, Racionais MC que curte ouvir hip hop. O hip hop chegou no mainstream, chegou nas cabeças, chegou nas pessoas mais endinheiradas, já faz uns bons anos. Mas, você acha legalzinho a música do Mano Brown? Mas, o que ela realmente quer dizer? E a realidade que ele fala? É muito fácil, né? O playboy de esquerda querendo resolver os problemas da humanidade com a terceirização moral de passar para o Estado a responsabilidade de destruir as mazelas sociais. Atribuir ao Estado a capacidade de resolver tudo. Assim como, sim, alguns liberais também atribuem ao mercado a capacidade de automaticamente resolver esses problemas. Mas, soluções privadas não necessariamente são soluções mercadológicas. E não necessariamente são soluções baseadas em lucratividade. As próprias ONGs e organizações que dependem de doações, elas são instituições privadas. Que não seguem a lógica da lucratividade do mercado. E que precisam de ajuda, precisam de recursos. A própria igreja. Ah, a igreja não paga imposto. Beleza, né? Como libertário, até diria que ninguém deveria, né? Mas, enfim, o que a igreja faz em relação aos pobres? O que cada igreja faz? Aí você fala, ah, a igreja evangélica faz alguma coisa em relação a esses caras? Pô, a igreja evangélica coloca um monte de merda na cabeça deles. Coloca um monte de repressão, sabe? Não perdoa quando o cara desliza e acaba usando droga de novo. Tem gente que se mata por conta de repressão da própria igreja evangélica. Então, cara, o que a gente pode fazer? Que instituições a gente pode ajudar? Certo? Como que a gente pode analisar esse problema e propor soluções? Soluções que realmente funcionem do ponto de vista de uma análise econômica consistente? É importante. Porque é muito fácil chegar e meter a cabeça nos livros do Marx. E aí fazer uma análise, claro, Aristóteles, fazer uma análise lógica, fazer uma análise filosófica, concordar com algumas coisas, discordar com outras, defender a escola austríaca, fazer o que for que eu faça, estudar finanças públicas, estudar a monografia do meu pai que eu transcrevi, fiz comentários, pá, pá, pá. E continuo defendendo a liberdade econômica, mas e aí? E simplesmente ignorar o problema? Como se ele não existisse? A gente não pode ignorar o problema. Certo? Principalmente se a gente quer ser levado a sério. Mais do que estar certo, é fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, né? Então, é só uma reflexão aqui que eu deixei. Talvez eu não tenha falado tudo o que eu gostaria de falar. Mas o propósito desse vídeo, acho que foi cumprido, foi abrir essa discussão. E eu acho importante vocês pensarem um pouco nisso, tá? E olharem um pouco mais para a realidade e estudar a realidade. E pensar no que você pode fazer para melhorar essa realidade. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. E nós trataremos com mais desse assunto, com mais estudos, certo? Mas espero que tenha, de certa forma, aberto a mente de vocês um pouco para esses problemas, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Vão ter mais vídeos, eu estou estudando bastante. Então, eu continuei a desenvolver lá os slides de economia monetária. A gente vai tratar de tudo o que tem que tratar. Eu estou realmente bem atarefado, principalmente por questões acadêmicas, né? Mas eu vou trazer muita coisa bacana para esse canal ainda, tá? Acompanhando o Medium, que de vez em quando eu faço algumas reflexões, anotações. E posto algumas coisas por lá, tá bom? Alguns textos por lá, tá? Meu Twitter está reativado. Estou bem arrependido disso, porque a rede social realmente é um ladrão de dopamina. E um desperdício de tempo na maior parte das vezes. Mas eu preciso divulgar meus vídeos, preciso divulgar as coisas que eu estou fazendo. E é isso, por enquanto. Tá bom? O Instagram também está reativado. Mas eu não vou estar tão ativo assim. Eu vou continuar focado nos meus estudos de economia, filosofia, principalmente economia do setor público agora. Tenho que terminar o livro do Kirsner e mais algumas outras coisas, né? Livro de micro do Kirsner. Tenho que ler o Pure Tear of Capital do Hayek, que é um livro, assim, extremamente difícil de ler, mas que tem a ver com o assunto da minha monografia. Mas é isso. É uma reflexão inicial e não vai ser a última vez que eu vou falar disso. Inclusive, eu vou trazer alguns amigos meus que estão mais a par dessa realidade para compartilhar um pouco a experiência deles. e até mesmo falar com mais propriedade desse assunto. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Bom final de semana. E fica a reflexão. Tchau.